Música Amigos da Rede Hoje, um abraço no ar, o Diário da Covid. Olha, está valendo desde essa quarta-feira, dia 12 de maio, o decreto municipal que determina o uso de máscaras em todas as ruas, praças e prédios comerciais de patrocínio. O decreto é do prefeito Deiró Amarra. Já fizemos um grande trabalho distribuindo, de forma gratuita, mais de 20 mil máscaras pra nossa população. Portanto, meus amigos, quero convocar a cada um de vocês, comece a usar a sua, tanto no comércio, na indústria, como nos bancos, enfim, de uma forma geral. Vamos vencer mais esse grande desafio por patrocínio. A população de patrocínio mostrou, em sua maioria, que o decreto será respeitado. O que se viu na cidade nesta quarta-feira, primeiro dia de validade do decreto, foi adesão quase total. Motoristas, pedestres, passageiros de ônibus, todos usando máscaras, exceção pra um ou outro. O decreto está valendo desde a quarta-feira. Todos os setores da cidade devem se atentar para as normas da lei. E mais que isso, para a saúde própria e dos outros. E essa semana foi marcada por encontros do setor produtivo com o prefeito. Primeiro a Associação Comercial, CDL, o Sindicato do Comércio, e depois os cafeicultores. O prefeito mostrou a preocupação da cidade também com relação aos trabalhadores rurais que virão a patrocínio para a colheita do café. Por isso, teve um encontro com diversos segmentos da cadeia do café. Também essa semana, o prefeito reuniu com representantes do comércio e da indústria pelo mesmo motivo. Agora, vamos a uma atualização dos números da Covid em Minas, no Brasil, e especialmente em patrocínio até esta quarta-feira, dia 13 de maio. 207 em patrocínio. 21 casos confirmados, 4 suspeitos, 18 curados e 182 descartados. Óbitos investigados, 9. Suspeito, 1. Confirmado, 1. E descartados, 7. Casos com síndrome gripal. 481 sintomas, 52 em monitoramento e 429 liberados do isolamento. Em Minas Gerais, até a quarta-feira, dia 13 de maio, tivemos um total de casos confirmados 3.733, com óbitos em investigação 123, descartados 549 e óbitos confirmados 135. O maior fator de risco, de acordo com a Secretaria de Estado, é a hipertensão. Segundo lugar, para a cardiopatia. Terceiro, diabetes. E outros, em quarto lugar. Depois vem pneumopatia, doença renal, neoplasia e obesidade. Só para se ter uma noção da subnotificação, em Minas, o gráfico mostra em azul os dados de síndrome respiratória aguda do ano passado. E este ano, em verde. Olha a diferença. Por exemplo, até dia 13 de maio de 2019, eram 144 mortes por síndrome respiratória aguda no ano. Este ano, na mesma data, estamos com 446 casos de síndrome aguda. Isso ainda é pior se a gente for contar na terça-feira, dia 12, quando os casos no dia 12 de maio de 2019 eram 123 e no dia 12 de maio de 2020, 908. Foram 538% de incremento em relação ao mesmo período de 2019. Isso prova uma subnotificação clara. O perfil epidemiológico dos casos confirmados. Casos 1.805 mulheres, 1.793 homens, com 78% entre 29 e 59 anos de idade. Perfil epidemiológico de óbitos de mortes confirmadas da Covid-19 em Minas Gerais em 2020 até dia 13 de maio. 77% com 60 anos ou mais. 61% do sexo feminino e 74% masculino. No Brasil, tínhamos até esta quarta-feira 12.400 mortes, mas os números já mudaram nesta quinta-feira. Já chegamos em sexto lugar no mundo com 13.240 mortes. Números atualizados. Esta é a curva dos casos até esta quarta-feira. É isso aí. Olha, não esqueça de se inscrever no canal, porque isso ajuda a gente. Você também pode acionar o sininho, porque aí você é avisado de quem tem novas reportagens no ar. Você pode também compartilhar esta matéria e as outras do canal, porque aí você vai ajudar, vai nos ajudar a divulgar o canal da rede hoje. Muito obrigado e até a próxima edição. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos IPs. Informações 3199-800.